Adoro esse tipo de conteúdo. 10 perguntas para mim e o assunto hoje é política. Se perguntar, eu vou responder. Solta a vinheta. Produção, 10 perguntas para a Leo Aquilo selecionadas através deste canal. Primeira pergunta. Qual o seu partido? Qual o meu partido? Eu estava no Podemos, que é um partido bem de centro, da deputada Renata Abreu. Eu mudei de partido e fui para o MDB, porque eu tive uma proposta muito legal. O MDB também é um partido bem de centro, tá, gente? Para não ficar envolvido em nenhum extremo, poupar a minha vida, não ter nenhuma briga na rua, né? E eu consegui fazer tranquilamente uma campanha, caso eu realmente saia candidata, eu estou pré-candidata à deputada federal. Eu sou do MDB, a convite do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Qual a bandeira que você defende? Vamos lá. É impossível você ser um deputado federal e quem pensa que dá para ser, está aí equivocado, defendendo uma única bandeira. Você tem que ser o mais universal possível. Então, eu estou nesse guarda-chuva, por ser uma mulher trans, eu estou nesse guarda-chuva feminino. É óbvio que eu defendo a mulher. E quando eu digo a mulher, eu estou falando a sua totalidade. Não importa se é a mulher preta, periférica, se é a mulher trans, se é a mulher gorda, se é a mulher magra, se é branca. Gente, a mulher. Você está embaixo desse guarda-chuva feminino? Vem comigo, fica comigo, que eu sei o caminho a seguir. E, óbvio, por questões óbvias, a classe LGBTQIA+, que defender a LGBT é defender a minha própria existência. Mas qual é o projeto mais universal que eu tenho e que contempla todo mundo? Homens, mulheres, crianças, adultos, trans, não trans, enfim, toda a classe? A educação. A única coisa que vai transformar esse mundo é a educação. Você concorda? Claro. Então, vamos juntos na educação, que a gente vai ser muito assertivo. Se eleita, qual a primeira coisa que você faria? Ai, pergunta de um milhão de dólares, né? Porque tem tanta coisa fora do lugar, tanta coisa para consertar, que a gente, às vezes, mal sabe por onde começar. Mas começaria montando um gabinete. Ué, eu tenho que montar um gabinete e escolher muito bem a equipe que vai trabalhar comigo. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu vou precisar de uma equipe que seja extremamente competente e que converse com aquilo que eu defenda, né? Para que a população saia ganhando. Então, eu vou começar me preocupando primeiro em montar um gabinete com uma equipe muito competente para que um dia vocês todos sintam orgulho da mulher deputada que eu me tornei. E aqui é só uma suposição, caso eu seja eleita e eu sou pré-candidata à deputada federal. Você é pré-candidata federal. Vai apoiar algum candidato à estadual? Ah, se eu vou fazer alguma dobradinha com algum candidato que seja a estadual, né? Olha só, gente. Isso é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso me aliar a uma pessoa que lá na frente pode ser um corrupto, uma pessoa do mal, ou que deponha contra as mulheres, contra a classe LGBT. Eu não posso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E na hora de escolher alguém para fazer uma dobradinha, eu tenho que colocar uma lupa de aumento em cima. Pesquisar muito essa pessoa. Sim, eu tenho algumas propostas, alguns convites. E algumas pessoas, só de olhar o histórico, eu já falei, nem quero conversar. Na contramão, eu tenho pessoas incríveis e que eu estou, sim, fazendo uma conversa para ver se a gente consegue. Em Osasco, tem uma pessoa que eu gosto bastante, mas que eu estou dependendo de algumas questões. Eu quero ouvir o ponto de vista dele para a gente poder fechar uma parceria e se fortalecer. E se eu trouxer algum candidato a estadual, pode ter certeza. Foi muito bem escolhido. Ganhando, você vai morar em Brasília ou em São Paulo? Então, eu posso morar em São Paulo e trabalhar em Brasília. Vocês sabem que deputado federal não paga essas passagens. Quer dizer, paga, mas é uma verba de gabinete, né? Mas se a gente pode economizar nisso e não gastar o dinheiro do povo, você pode vir de vez em quando e morar em Brasília. Se eu ganhasse uma eleição para deputada federal e fosse para Brasília, provavelmente, pensando nessa economia, eu moraria em Brasília. De onde vem o dinheiro que você está usando na sua pré-campanha nessas viagens que você está fazendo? Eita! Olha já o povo se questionando. Fiquem tranquilos, tá? O dinheiro que eu estou usando na pré-campanha, na verdade, é meu. Eu pego o meu dinheiro e faço as viagens que eu tenho que fazer. Na verdade, os meus gastos, por enquanto, são mínimos. Eu não tenho exército trabalhando, eu não tenho uma equipe trabalhando. Eu tenho um motorista porque eu preciso ficar na internet o tempo inteiro e tenho uma assessora. Mas essas pessoas, duas assessoras, na verdade, mas essas assessoras, eu tenho um acordo com elas, assim como eu tenho com o meu motorista, que é assim, ó, Trabalha por uma ajuda de custo, me ajuda a plantar essa vitória. E um dia, ganhando, eu levo vocês para ficar comigo nesse gabinete, a gente se apoia, eu não vou abandonar vocês. Então, sendo dessa forma, o meu dinheiro, que também não é muito, dá para me manter até que chegue aquele momento onde, por lei, eu tenha direito a alguma verba do partido, que vem do fundo eleitoral e que eu nem sei quanto vai ser, mas deve ser pouco. Porque a gente não tem essa coisa não, amor. Quando eu vejo candidatos esbanjando dinheiro, eu penso que lambança. Aqui, ó, é no salto alto que eu gasto muito e o dia inteiro para conquistar aquilo que eu quero. Está sendo uma pré-campanha muito linda, mas com gente que está comigo porque está acreditando no projeto. Já sofreu preconceito em ser pré-candidata? O preconceito que eu sofri, tá? Já sofri. Mas o preconceito que eu sofro é mais de homens, né? Porque quando eu paro para conversar ou com homens que são gays ou com mulheres, eu sinto que há uma aceitação. É um lugar onde eu me sinto muito confortável. As mulheres me acolhem. Esse guatachua feminino que eu citei no começo do nosso conteúdo, é onde eu me sinto segura. Eu sei que ali ninguém vai me assediar. Olha que legal. Porque acontece muito, né, com os homens. Ninguém vai me agredir. E quando agride também, normalmente, 99% são os homens. E as mulheres são maravilhosas. Quando me virem falar com algum homem, pode ter certeza. Esse cara é gay. Porque aí com os gays eu também me sinto acolhida e protegida. Isso é muito legal. Quem mais tem te apoiado nessa campanha? Eu acho que as mulheres. Eu sinto que, assim, a cada 10 pessoas que me abordam na rua e que vêm falar comigo, que vêm declarar esse apoio, esse amor, que quer uma foto, que me elogia. Mas sem economizar, a cada 10 pessoas, 9 são mulheres. Então as mulheres, eu acho que elas se projetam em mim de alguma forma. Elas me veem como inspiração de alguma forma. Sobretudo é uma troca justa. Eu também acho força e vou beber nessa fonte chamada mulher todos os dias de manhã quando eu acordo. Mas tem, sim, muita gente da classe LGBT que, quando me vê, chega pra dizer assim, eu tô aí, eu adoro gente que faz isso na rua quando me encontra. E tem muito gay que me adora. Graças a Deus. Obrigado, senhor. As trans estão te apoiando? Você sabe que esse negócio da trans, eu acho que antigamente existia um pouco de rixa, assim, sabe? A gente sentia, às vezes nem era declarado, era meio velado, mas a gente sentia, assim, uma invejinha de uma com outra. Não tô nem falando de mim, eu tô falando da classe trans, né? Mas eu sinto que a gente tá vivendo um novo momento. Eu não sei se a gente tá despertando que é urgente a nossa luta, que a gente precisa de representantes, que a gente precisa se apoiar, que a gente tem que romper com aquele preconceito dentro da própria classe. Porque o preconceito, a transfobia, a homofobia só existe porque nós próprios alimentamos isso. Porque o dia que a gente se unir, não vai mais existir preconceito fora. Ele fica insustentável, ele vai ser invalidado. Mas enquanto entre nós, e isso pode acontecer entre as mulheres também, a gente se atacar e tiver qualquer rixa, enquanto tiver isso dentro dos próprios nichos, né? Da própria classe, eu acho que o preconceito, ele vai perdurar. Mas quer desmontar o machismo? É só as mulheres se apoiarem. Você destrói o machismo. Mas quer também destruir a transfobia? É só as mulheres trans, as travestis e transexuais se unirem. Porque aí a gente ganha força e a gente fica inabalável. E eu sinto que esse momento tá chegando. Eu tô otimista, tô feliz com isso também. Seu marido tá te acompanhando? Não. Explico. Calma, calma! Ele tem a vida dele, ele tem posicionamentos políticos também, que às vezes a gente diverge um pouco, mas nós somos democráticos. Então a gente consegue debater os assuntos de maneira muito legal, muito civilizada. Ele dá o ponto de vista dele, eu dou o meu ponto de vista. A gente debate, não discute. A gente debate acerca dos assuntos. Eu provo e mostro pra ele por que ele tá errado em alguns posicionamentos. Ele tenta mostrar o ponto de vista dele e nós somos muito equilibrados como o mundo tinha que ser. Não tinha que ter discurso de ódio de nenhum dos lados. Tinha que ser democrático. Cada um dá o seu ponto de vista, defende o seu candidato e a gente discute de maneira civilizada, ou debate, melhor dizendo, a respeito desse assunto. Mas o Chico não tá podendo me acompanhar, apesar de me apoiar. Claro que vai votar em mim, porque senão é divórcio inacerta. Mas ele me apoia muito, pede pra família, pros amigos. Ele é um grande incentivador da minha campanha e tá torcendo muito por mim. Só que o Chico também tem uma agenda muito cheia. Ele atende muitos alunos e aí a gente não consegue muito, assim, essa compatibilidade de agendas, não. Então, eu tenho que viajar, eu tô viajando o estado todo, fazendo a minha pré-campanha, buscando apoios de lideranças por enquanto, né? Plantando essa liderança, plantando esse brilho em cada coração que para pra conversar comigo, pra que vire um tentáculo de mim fora da capital de São Paulo. Porque se caso eu venha mesmo candidata, tudo dando certo, eu vou precisar mesmo de apoio dessas pessoas. E aí a gente tá fortalecendo isso. O Chico não me acompanha, porque senão ele tem que parar a vida dele e ser sustentado por mim. Não vai dar, né, gente? Ele tem a vida dele, ele tem a profissão dele, os alunos dele. Ele tá indo muito bem profissionalmente e ele tá focado nisso. E aí eu faço a minha correria, ele faz a correria dele e quando dá, rola um vucu-vucu. Vocês entenderam, né? Bom, gente, mais alguma pergunta? Não, as perguntas acabaram, mas eu tenho só mais uma. Vai lá e densa a lição pra gente, por favor. Isso é uma afirmação? Sim. Eu vou pensar no seu caso. Tamo junto? Se eu for realmente candidata e por enquanto sou uma pré-candidata, pode contar pelo menos com os meus esforços. Prometo isso pra você e pra vocês. Eu vejo vocês amanhã. Muito obrigada por terem ficado comigo. Não esquece de acionar o sininho aqui, ó, pra que você receba a notificação toda vez que eu postar um conteúdo aqui. Vamos junto nessa? Te vejo amanhã. Um grande beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto